Combinado, Brian, obrigado pela dica de saúde de hoje, das salubres suprimentos, e a gente já vai para o intervalo, que é isso, passa rápido. Rodrigo, sabe quem está mandando um abraço para a gente, a gente quer mandar um abraço para ela também? A Adri Melo, A Adri Melo. Ah, querido, um beijo, Adri. Um abraço para você, Adri. Está com saudade da gente, tem mais saudade doce ainda. Ô, Galo Joaquim, vamos mandar um abraço para a Adri, muito querida. Ah, e o povo que está com a gente no facebook.com.br, tv evangelizar oficial. Falando em Minas Gerais, mais uma dupla mineira que a gente vai trazer aqui. Olá, Vitor e Léo, né? Vitor e Léo, o que é? S.A. Solta a voz. Que vida boa. Eita nóis. Que vida boa. Sapo caiu na lagoa. Sou eu nos caminhos do meu sertão. Que vida boa. Ô, 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 ô. Que vida boa. Sapo caiu na lagoa. Sou eu nos caminhos do meu sertão. Imagens de Belém e do Pará, terra de Nossa Senhora de Nazaré. A rainha da Amazônia, Galo Joaquim. Olha só, canal 51.1, terra do Sírio de Nazaré. É, está chegando o outubro, vem aí. A rainha da Amazônia vem chegando. Um abraço para o povo de Belém. Sempre acompanhando a gente. A gente vai para o break, para o intervalo. A gente volta já. Sou eu nos caminhos do meu sertão.